E aí jovens tranquilidade? Eu sou o Fred HC e esse daqui é o 11º episódio do detonado no game Assassin's Creed 4 Black Flag para Playstation 3. Nesse episódio aqui a gente vai ter que enfrentar alguns navios para recolher alguns recursos, porque eles estão querendo dar um jeitinho lá na cidade de Nassau e o Kenway vai carregar a bandeira preta dos piratas, a Black Flag. Então ele vai ter que fazer por onde? Vai ter que mostrar que é um bom pirata. Tranquilidade? Então bora jogar. Aí ó, o Gralha, da hora. Ele tá falando de Nassau, que é onde eles querem deixar como se fosse a cidade deles, eles querem levantar a cidade. Aí ó, a Black Flag. Aí ó, já está sendo aceito como pirata. Então aí, tá vendo? Eles vão pra cima dos navios agora. Como eu disse, né, eles têm que recolher recursos pra dar uma levantada na cidade de Nassau. O episódio aqui vai ser legal, vamos ver, né, quantos navios, quantas batalhas a gente consegue entrar. Olha, colete 50, né, letal. Coletar metal. E aí, caramba, já batia um marco ali. Não sei o que é N, tava viajando, tava lendo ali, não vi. Usando a lunetinha. Então a gente usa a luneta, dá pra marcar um navio que a gente quer. Agora vai falar aqui, ó. Segurando R2, aí o R pra mover, né, o analógico, o L pra dar zoom. Vou em viagem rápida aqui. É bom que com a luneta a gente, na hora que dá o zoom no navio, aí ele dá uma breve informação no navio. O que que ele carrega. Se é rum, metal, tecido, ou tudo isso. Se é só armamento. E quando a gente... A gente enfrenta, a gente vai mostrar... Quando a gente enfrenta os navios e a gente derrota, antes de afundá-los, ele fica com um pouquinho... Olha, tá vendo ali, ó. Gritem alto! Isso é o que eu gosto de ouvir. Deu pra ver ali o que que ele carrega. Vamos ver se aqui... Opa, deixa eu virar. Preparar os canhões! Cuidado, perto da marinha. Ela já... Não, não vira ainda não. Aqui eu marquei ele ali, eu vi o cantinho vermelho. Tem uma viajada lá. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, né, que a gente teve algumas batalhas, mas assim, quando a gente imobiliza o navio, a gente tira a energia dele, ele fica com um tantinho, bem de pouquinho de energia. Se a gente abortar o navio, abordar o navio, e ir pra cima, quer ver, ó. Tá vendo que tem um tantinho de energia ali, ó. Aquele vermelho ali, ó. Enquanto tiver no vermelho, aí, ó. Aí ele tá imobilizado. Ele não ataca, não faz nada. Então a gente consegue abordar o navio. Aí a gente vai ter que enfrentar os piratas do navio, né, os piratas, né, nesse caso, que são os os oficiais do navio. Aí sempre tem uma missãozinha antes de a gente tomar o navio pra gente. Nesse caso, ó, matar cinco caras, ó. Matamos, conseguimos, é, tomar conta do navio. Quando a gente faz dessa forma, a gente pega toda a carga do navio. Que ele vai mostrar aí, ó. Olha lá, 38 de tecido, 15 de rum, e ainda conseguimos um, um, um cara pra tripulação. Então, se a gente afundar o navio, a gente pega metade dessa carga, e se a gente abordar, abordar o navio e vencer a batalha, a gente vai pegar toda a carga, né, toda a carga que tem no navio. Então, vou fazer o seguinte, é, eu vou até lá, a cidade, então pra não ficar muito comprido o vídeo, eu vou dar aquele corte maroto, aí, a gente já volta. Pronto, chegamos aqui em South King, onde a gente vai dar continuidade na missão, que já praticamente finalizamos, né. Vamos dar uma, fazer uma baliza aqui, dar uma estacionada aqui, chegar ali perto, ali, vai ter a opção de apertar o bolinho pra aportar. Aí, bulinar, é abortar os navios e aportar no porto, né. Essa missão aqui é bem rapidinha. esse cara aqui, esse cara aqui, ele, ele tira o, quando a gente vai afundando os navios, o nível de procurado vai aumentando, aí fica parecendo os caçadores de navios, aí. Aí, o cara tá pensando na ruiva. Quem nem ia sonhar com a ruiva, né. Ah, show de bola. Opa, deixa eu cair, quase que eu vi. Já mandou pra dentro, já. Como está o humor da tripulação? Muitos sorrisos e nenhum dente. Alguns estão falando sobre se encontrarem com o Mestre Kid para roubar uma plantação próxima. Aí, o Mestre Kid, James Kid, aquele James Kid lá é meio estranho, mas não vou falar disso não. É uma boa ideia. É tipo a Tammy Gretchen. Aí, missão concluída. Essa foi rapidinha. Ah, não fiz o 30 sacos de açúcar ali. Ficou faltando um. É tranquilo, né. Bom, jovens, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, então, deixa aquele joinha fortalecedor. Também deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se você não gostou, também, claro, dá aquele dislike lá, mas escreve o porquê não gostou que ajuda a gente a melhorar para o próximo vídeo. Para os próximos vídeos. Se você é a primeira vez no canal, também vou pedir para você se inscrever e dar aquela super força. E para todo mundo, vou pedir para vocês ativarem o sininho que aí vocês ficam sabendo. de quando sai vídeo novo aqui no canal. Do lado aí também estou deixando duas sugestões de vídeos. Espero que vocês cliquem para dar aquela fortalecida tranquilidade. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Um forte abraço e tchau.